O primeiro a ser ouvido foi o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas. O futebol goiano tem contribuído com isso já de duas maneiras, uma através da denúncia do nosso presidente, do filiado Vila Nova Futebol Clube, e outra através das apurações do nosso Ministério Público do Estado de Goiás. Também foram ouvidos Paulo César Ferreira de Almeida e Cleiton Pereira dos Anjos, do Sindicato dos Árbitros de Futebol de Goiás. Eles negaram o envolvimento de juízes no esquema. Nesses dois anos do meu mandato, não tive nenhum relato, nada, 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 falar para o senhor. E outra coisa que vale destacar também, o que a Federação Goiana de Futebol fez, os pagamentos não são feitos diretamente para a arbitragem. Isso é fundamental, o árbitro não pega em dinheiro em dia de jogo. É depostado antes da partida, na conta do sindicato, que o sindicato repassa para os árbitros. Todos os árbitros do Estado de Goiás, do Brasil, são orientados com total transparência e todo o questionamento de manipulação, todos são relatados em súmula e até hoje nunca teve nenhum questionamento sobre essa possibilidade. A comissão parlamentar de inquérito que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro ouviu ainda Júlio César Garcias, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Goiás. A gente fica triste, esses atletas de repente têm que ser afastados devido a essas circunstâncias. A CPI foi criada depois da deflagração da Operação Penalidade Máxima pelo Ministério Público de Goiás. A investigação apontou a existência de um esquema que envolveria aliciadores e atletas profissionais para inflacionar ganhos com apostas esportivas. Estão sob suspeita pelo menos 16 partidas de campeonatos estaduais e do Campeonato Brasileiro. Mais de 60 atletas foram citados. Dois deles seriam ouvidos pelos parlamentares, mas não compareceram. O zagueiro Eduardo Bauerman, que era do Santos, conseguiu uma liminar concedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. E Marcos Vinícius Alves Bezerra, ex-Vila Nova, conhecido como Romarinho, que alegou por meio do advogado que não tinha dinheiro para se deslocar até Brasília. O primeiro caso do Bauerman inviabiliza não só a nossa CPI, mas qualquer CPI que possa ser instalada nessa casa. E, segundo o caso, nós já estamos providenciando o custeio para que o jogador Marcos Vinícius possa vir comparecer aqui à nossa CPI. Bauerman já tinha sido suspenso por 12 partidas pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Já Romarinho foi banido do futebol. A comissão votou ainda requerimentos que vão definir os próximos passos da investigação. Os parlamentares aprovaram convites para que compareçam à CPI o secretário nacional de Receita Federal, Robson Barreirinhas, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ministra dos esportes, Ana Moser, além de representantes das empresas de aposta.